Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Antes da notícia. Deixe seu like e se inscreva no canal para receber todas as novidades em tempo real. Se alguém perguntasse a Luca Aurelano seis meses atrás se o atacante esperava ter a chance de enfrentar novamente o Flamengo, em um maracanã lotado, só que pelo Vasco, em uma semifinal de campeonato carioca, o argentino provavelmente diria que não. Mas surgiu a oportunidade de buscar a revanche no clássico dos milhões. E o atacante corre para aproveitá-la. Reforço mais caro do Cruz Maltino, o jogador está em fase de transição, rumo aos trabalhos com bola com o restante do grupo, depois de sofrer lesão muscular e ter identificado a necessidade de um trabalho especial de ganho de força. Ele mira o retorno no segundo jogo da semifinal do Carioca, que provavelmente acontecerá no próximo dia 19. Caso tenha condição de jogo e seja relacionado por Maurício Barbieri, terá a chance de reencontrar o Flamengo, adversário que encarou na semifinal da Libertadores do ano passado. Ele mira o retorno no segundo jogo da semifinal do Carioca, que provavelmente acontecerá no próximo dia 19. Caso tenha condição de jogo e seja relacionado por Maurício Barbieri, terá a chance de reencontrar o Flamengo, adversário que encarou na semifinal da Libertadores do ano passado. Orelano foi titular nas duas partidas do confronto. No Maracanã, esteve em campo durante 59 minutos da partida que terminou com vitória rubro-negra por 2 a 1. Na edição anterior do torneio, quando as equipes jogaram ainda na fase de grupos, entrou no segundo tempo. O reencontro com o Flamengo, se acontecer, será em outro contexto. O Vasco começa a semifinal do Carioca com a vantagem do empate no placar agregado do duelo. Além disso, o Orelano não terá o Maracanã praticamente todo de torcida adversária, com os vascaínos ocupando espaço nas arquibancadas. A venda de ingressos para o Clássico de segunda-feira teve início ontem. Ela acontece no site flamengo.superingresso.com.br. Os preços, para torcedores que não são sócios, variam entre R$ 100 e R$ 400. O Flamengo tem elenco competente. Por mais que não esteja no melhor momento, sempre é perigoso. Vamos com bastante humildade, afirmou o técnico Maurício Barbieri. Ei, torcedor, se inscreva no canal para receber os melhores vídeos sobre o Vasco todos os dias. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.